ROUD ONE FIGHT Você sabe quem eu sou Você sabe quem eu sou Você sabe quem eu sou 50 horas de temporada Você sabe quem eu sou Você sabe quem eu sou Chegamos a ganhar De fora não Você sabe quem eu sou Você sabe quem eu sou Você sabe quem eu sou. Eu não tenho nada a esconder. Llegamos a Meliak. Llegamos a Meliak. Bueno, de fora, no? Llegamos a Meliak. 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 Você sabe quem eu sou. Você... Chegamos ao Mundial. Você sabe quem eu sou. Bom... 50 horas por temporada... Bom... Você sabe... 50 horas por temporada... Eu não tenho nada esconder. Ok...